Abertura 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 Useste uma jaqueta bem turquinha Uma calça apertadinha a tofete bem na testa, a turma toda ria e não te importas, bancando o mar, lombrando, que estás sempre a sonhar com as ruas de Oliú, com as ruas de Santa Fé, até tua garota deu no pé, oh, toreiro, plantaste na cabeça este sombrero, tu não és espanhol nem cavaleiro, e castanhola em punho vai bailar, misturando bolero e tchá-tchá vai me enganar, toreiro, beijando a la norte-americana, com um charuto a vana e a camiseta pique, toreiro, toreiro, olê. Oh, toreiro, arranca da cabeça este sombrero, tu não és espanhol nem cavaleiro, tchá-tchá, as castanhola não sabe estocar, cuidado vão te atrapalhar, é de amargar, toreiro, tchá-tchá, beijando a la norte-americana, tchá-tchá, com um charuto a vana e a camiseta pique, toreiro, toreiro, olê. Tchá-tchá-tchá! Tchá-tchá! Tchá-tchá! Tchá! Tchá! Obrigado.